Obrigado Todo prosa Primeira namorada E Nesse corpo Quase nada Eu dizia O meu amor O meu amor Olha só Fidando o vento Sonho um sonho de adulto Minha voz Na voz do vento Indo em busca Do teu vulto E o meu verso Em pedaços só Querendo o teu perdão Eu me perco Nos teus passos E Encontro Na canção Ai Amor Eu Vou morrer A gente junto Ai Ai Amor Eu Vou morrer De Teu Amor Amor Eu Vou morrer De E Muito Amor 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 Amor